E aí vai pra uma coletiva, aí eu quero deixar com o Zé e com o Capita porque eu tenho muita curiosidade, porque vai pra uma coletiva, atirar só em jogador quando o seu trabalho também é ruim algumas semanas, pega bem o Capita? Não. Não pega, Pedro. Eu acho que ele poderia pontuar, né, o que aconteceu. É lógico, porque todo mundo que assistiu ao jogo entende que alguns jogadores acabaram falhando e propiciaram ao Fortaleza chances claras de gol. Mas isso dentro de uma observação, enfim, junto com a questão coletiva. Então, assim, quando o Paulo foi questionado sobre a semana que ele teve de trabalho, que o time não teve uma evolução, a resposta na ponta da língua era nosso time errou individualmente, cometeu erros que propiciaram ao adversário o resultado. É lógico que os erros ajudaram o Fortaleza, mas o Flamengo foi um time que não tem, não nessa partida, mas em outras também, uma organização, né, Dani? Sim. Então, assim, é lógico que era o trabalho do Paulo entender que o Fortaleza jogaria no contra-ataque, né, que ele não poderia dar esse campo pro Fortaleza. Quando tivesse a possibilidade, dentro do sistema defensivo, tinha que ter uma arrumação ali, você tinha que atacar o Fortaleza buscando um resultado, 60 e poucas mil pessoas no Maracanã, mas com algumas preocupações defensivas pela forma como o Fortaleza joga. Então, assim, tem muita questão coletiva, não só nesse jogo do Fortaleza, mas como o Pedro falou, em vários jogos que o Flamengo acabou vencendo e não convencendo, irritando o torcedor. Agora, ontem ficou um pouquinho mais claro os erros individuais, né? Então, assim, o Pablo acabou falhando num corte que o Fortaleza acabou perdendo uma chance, o lance do William Arão ali, né, acabou tocando, batendo a clara de canela. Só sai um gol por causa da individualidade, que era o Everton que estava bem. Exatamente, exatamente. Então, assim, mas eu acho que não dá pra livrar esses erros, não livram o trabalho do Paulo. E aí, pra completar o raciocínio, meu raciocínio, o treinador não pode levar isso a público dessa forma, assim, tentar se defender de más atuações, colocando, apontando o dedo pra jogadores, porque isso no vestiário tem um peso gigantesco. A gente já sabe que o ambiente não é o mais favorável, não é o melhor, né, o ambiente do dia a dia é bem complicado. E aí você, na primeira questionamento que você tem na coletiva, você já aponta os erros individuais. Então, assim, o que nos tiraram a vitória foram os erros individuais, né, os erros que os atletas cometeram dentro de campo. E isso no vestiário tem um peso negativo muito grande. Tem uma coisa, ontem eu fui pra casa, né, sabe quando você, parece que tem alguma coisa que você foi, poxa, deixei de falar, deixei de falar, sabe, você fica, porque a gente presta atenção em tantas coisas, quando ele fala, não, erros individuais, o Willian Arão já tá, vocês já estão acostumados com isso, ele tem a personalidade forte, mas vocês já estão acostumados, né, porque me parece que ele já teve esse tipo de problema. Sim, sim. Só isso. Só isso. Ou seja, se o Arão já era questionado, marcado pela torcida, toma ele porrada ainda mais no Arão, né. Não tem necessidade nesse momento, ainda mais o que me espanta, é que os europeus têm uma forma de pensar diferente, né, muitas vezes eles falam na entrevista, se você pegar o campeonato italiano, você vai ver que os caras, às vezes eles falam, ah, o fulano de tal errou, o fulano de tal errou, mas é uma forma de se trabalhar. Na Itália está acostumado assim, porque a cabeça dos jogadores italianos, dos jogadores europeus, dependendo do país, estão acostumados, porque a cultura, né, aqui no Brasil a cultura é diferente, a maneira de você trabalhar é diferente, então você tem que se adaptar ao país, você tem que se adaptar em determinados momentos, senão às vezes você não consegue se adaptar a tudo aquilo que você teria que se adaptar para você fazer um bom trabalho, mas algumas coisas e as principais coisas você tem que saber.